Olá, sejam bem-vindos ao Gestores Públicos em Foco, ciclo de videoconferências oferecido pela Unidade Central de Recursos Humanos para os Gestores Públicos do Estado de São Paulo. Nesta segunda transmissão, falaremos sobre a tomada de decisão, uma função executiva essencial. A tomada de decisão pela importância que tem no dia a dia, nas relações, no trabalho e no papel que exercemos no mundo. É um tema que tomou lugar de destaque também nas áreas da neurociência. Modernas tecnologias vêm facilitando cada vez mais o mapeamento do cérebro detalhado e viabilizando o entendimento da relação entre a atividade cerebral e o comportamento humano. O que resulta daí são estratégias cognitivas e comportamentais, que vêm nos ajudar a lidar com nossas demandas. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, contamos com a presença da psicóloga e pesquisadora Luciane Simonetti. Mestre em Ciências pela Unifesp, atua em consultório com Neuropsicologia, Reabilitação e Terapia Cognitiva e leciona para pós-graduação em Neuropsicologia. Trabalha com divulgação científica desde 2008, com base na experiência científica e clínica, com enfoque nos seguintes temas Psicologia Clínica, Psicologia Cognitiva e da Aprendizagem, Neuropsicologia e Reabilitação Neuropsicológica, Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas. É fundadora também do site Ciência do Cérebro. Você pode participar conosco. Basta enviar suas perguntas para o e-mail fundap.vc.gov.br ou pelo WhatsApp 11-99604-7899. Não esqueça de se identificar com o nome e órgão. Ao final, a professora Luciane irá responder as dúvidas que chegarem. Bom dia, professora, e obrigado pela presença. Muito obrigada. Agora, passo a palavra a você. Muito obrigada. Um prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tomada de decisão. Tomada de decisão é uma função executiva essencial, por isso o título dessa aula ser esse. Então, é importante que a gente tenha em mente que as funções executivas é um conjunto de funções e a tomada de decisão faz parte desse conjunto de funções cognitivas. E que a gente chama especificamente de funções executivas. Então, eu gostaria de chamar a atenção para essa figura, né? Tem uma pessoa que ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa escolher um caminho. Então, ela precisa regular o próprio comportamento, lidar com vários pensamentos naquele momento, com várias cognições. Então, essa figura exemplifica um pouquinho sobre o que eu vou tratar aqui hoje. Queria deixar claro também que esse tema, ele não vai se esgotar nessa aula, né? Então, tem muito estudo sendo realizado nessa área de função executiva e é importante que isso fique claro porque é um tema bastante complexo. Então, essa aula foi dividida em três partes. Na primeira parte, eu vou contextualizar em que cenário está as funções executivas e a tomada, aliás, a tomada de decisão dentro das funções executivas. No segundo momento, eu vou falar de alguns modelos teóricos que explicam um pouco esse conceito. E no final da apresentação, da metade para o final, eu vou conversar com vocês sobre as estratégias importantes que a gente tem que ter no dia a dia para compensar, às vezes, uma dificuldade que a gente está vivenciando, né? Nesse caso aqui, é a tomada de decisão. Então, decisões difíceis, ou como que eu faço para monitorar o meu comportamento, decidir entre uma coisa e não outra. Enfim, então, vamos começar falando um pouquinho sobre as perguntas que vão orientar essa aula, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de que talvez perguntas que a gente já tenha se feito no nosso dia a dia. Provavelmente, em algum momento, a gente deve ter feito alguma dessas perguntas. Então, a primeira dela é, o que eu preciso saber para tomar boas decisões? Que conhecimento eu preciso ter? Que comportamentos são importantes para tomar decisões? Então, que medidas eu devo tomar? Como tomar decisões acertadas, eficientes e efetivas? Por que é essencial tomar decisões? Porque faz parte do nosso dia a dia. O tempo inteiro, a gente toma decisões. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, desde a hora que eu escolho a roupa que eu vou vestir, a comida que eu vou comer, em que lugar que eu vou almoçar, em que restaurante eu vou escolher para almoçar. E a última pergunta é, como devemos usar o nosso conhecimento para solucionar problemas e tomar decisões? Então, essa aula vai estar orientada um pouco por essas perguntas. E a minha ideia aqui hoje é construir um pouco esse conhecimento e conseguir aplicar esse conhecimento na nossa vida real. Então, isso vai ficar um pouco mais claro ao longo da apresentação. Então, como eu havia falado, tomada de decisão é uma das funções executivas que são um conjunto de funções do nosso cérebro desempenhadas pelos lobos frontais, especificamente pela região do córtex pré-frontal. Então, a parte mais anterior do nosso cérebro, que fica logo atrás da testa. Esse tema já foi discutido um pouco aqui na última videoconferência, mas eu não posso deixar de tocar nesse assunto novamente, porque, afinal de contas, tomada de decisão é também uma função executiva. E ela é uma função altamente complexa, que depende também de outras funções. Depende de inibição, de controle inibitório, de resolução de problemas, de análise, de pensamento, de abstração. Então, os lobos frontais desempenham uma série de funções, além da tomada de decisão. Então, como vocês podem notar, essa figura mostra que a região onde está em vermelho é a região dos lobos frontais e que ela abrange cerca de um terço do volume total do cérebro. Ou seja, é uma grande região cerebral. Também é importante destacar aqui que é a última função, é a última região do nosso cérebro a se desenvolver. Então, a gente nasce bebê e vai se desenvolvendo ao longo da vida. A gente nasce muito pequenininho, com o cérebro pouco amadurecido. E ao longo da nossa vida, a gente vai desenvolvendo o nosso cérebro. As regiões dos lobos frontais são a última a se desenvolver. Então, a gente está ainda amadurecendo, né? Pessoas até 30 anos de idade ainda estão em fase de amadurecimento cerebral. E aí, por isso que também é uma região do cérebro que é bastante complexa. Porque a gente vai modulando o nosso comportamento conforme as nossas experiências. Além desse amadurecimento. O córtex pré-frontal é uma região um pouco menor, né? Um pouco mais à frente. E que funciona no sentido de resolver problemas no dia a dia, né? Então, além de todas as funções que eu vou citar aqui, também tem a tomada de decisão que é desempenhada por essa região. Quando a gente fala de funções executivas, a gente não consegue deixar de citar o caso do Phineas Gage. Também já foi citado aqui na última videoconferência. Ele foi um caso clínico histórico da neuropsicologia, porque a gente começou a entender mais adiante, né? Na década de 90, como que, por que as pessoas se comportavam de determinadas maneiras depois de terem uma lesão no cérebro. Então, o Phineas Gage, ele foi um caso bastante clássico. Até hoje, ele é foco de muitas aulas, né? Em várias apresentações a gente sempre ouve falar dele, porque ele teve uma lesão frontal. E essa lesão frontal resultou em várias alterações cognitivas e comportamentais, que foi sendo observado ao longo da vivência dele no dia a dia. Então, ele era um capataz de uma ferrovia, né? Na antiga Inglaterra, lá no final do século XIX. E ele coordenava uma equipe de trabalhadores. Então, uma pessoa que coordena uma equipe de trabalhadores, ela tem um perfil de liderança. Ele conseguia coordenar bem a equipe dele. Ele era uma pessoa muito responsável, conseguia se relacionar bem com as pessoas, tinha metas muito específicas, então ele era muito persistente nas tarefas dele. Ele conseguia executar, né, muito eficientemente aquilo que ele tinha que fazer. Depois dessa lesão, aconteceu que ele mudou completamente. Então, ele trabalhava numa ferrovia e esse bastão, como tem aí na foto, né, a foto original do crânio dele, atravessou o cérebro e especificamente a região frontal. Foi muito impressionante esse acidente porque ele foi socorrido consciente, né, ele estava sentindo um pouco de dor, um pouco tonto, mas ele foi socorrido de uma forma bastante diferente do que uma pessoa, né, se ela fosse atropelada, ela seria diferente, ela talvez esmaiaria, não foi o caso dele, né, foi muito impressionante porque atingiu a região do cérebro, que é o que comanda as nossas funções. Então, eles foram observando que ele teve uma recuperação muito rápida, né, sem nenhum problema aparente, então ele voltou a falar, voltou a andar, voltou a fazer funções básicas do dia a dia e, ok, estava tudo bem. Porém, mais adiante, né, as pessoas foram percebendo que ele mudou, ele não era mais o mesmo Phineas Gage, ele alterou a personalidade dele. Então, quando a gente fala em alteração cognitiva e comportamental, a gente também está falando em jeitos de ser, né, e aí esse caso, ele é interessante porque começou a se entender que a região frontal do cérebro era responsável por comportamentos e cognições altamente complexas e que hoje, né, com o imaginamento cerebral, né, a partir da década de 90, foi conseguido observar que as mesmas alterações cognitivas e comportamentais que ele tinha na época em que ele sofreu essa lesão são as mesmas que a gente observa hoje, né, conseguindo mapear essa região cerebral. Então, por isso foi responsabilizado, digamos assim, os lobos frontais pelo funcionamento executivo da pessoa, né. O que caracteriza uma lesão cerebral? Uma pessoa que tinha uma vida normal e por conta de um acidente cerebral, um tumor, um AVC, um traumatismo craniano, ela muda, ela vira outra pessoa, né, ela se transforma num sujeito, talvez pouco persistente, impaciente, que não consegue inibir muitos impulsos, né, se essa lesão for na parte da frente da cabeça. Então, o Phineas Gage, ele é um caso bastante interessante por isso. Outros estudos foram sendo realizados e confirmando, então, que os lobos frontais seriam responsáveis, então, por esse funcionamento executivo. Como essa aula, né, não vai focar no aspecto clínico, necessariamente, eu trouxe alguns exemplos do que seria um bom funcionamento executivo, né. Então, a gente supõe, não temos nenhuma lesão cerebral, não temos alterações neurológicas, mas a gente lida com dificuldades no nosso dia a dia. Então, eu trouxe um exemplo aqui do que seria uma pessoa que tem um bom funcionamento executivo, que executa bem, né, as funções cerebrais. Então, o Steve Jobs, né, pode ser uma referência pra gente, ele foi um grande empreendedor, um empresário muito bem sucedido, e eu não tive acesso aos comportamentos dele, mas, pelo sucesso que ele teve, é muito provável que ele era um bom, né, tinha um bom funcionamento executivo. Então, ele desempenhava bem essas funções. Por exemplo, né, é muito provável que ele era uma pessoa bastante persistente na execução de planos de ação. Então, ele elaborava um plano, né, que iria atingir determinada meta, e ele persistia naquilo, não desistia fácil, frente às dificuldades. Provavelmente, ele tinha uma boa habilidade em flexibilidade mental. Então, conseguir elaborar estratégias diferentes pra resolver um problema, né, ou quando surgisse um problema que ele não tava esperando, provavelmente ele era uma pessoa que tinha essa habilidade de alternar, né, pensar de uma forma diferente. Provavelmente, ele também tinha um bom foco e boa atenção sustentada, ou seja, ele mantinha-se, né, presente naquela tarefa, no aqui e agora, vamos terminar, vamos fazer. Outros comportamentos, então. Provavelmente, ele tinha uma boa organização e planejamento, né, então ele conseguia coordenar bem os projetos, os planos que ele tinha, né, elaborado. Alta capacidade de resolver problemas, seleção e controle de respostas, né, então é bem possível que ele não era uma pessoa impulsiva, né, que ele conseguia coordenar bem as demandas do meio, sem ser muito impulsivo, sem responder de uma forma inadequada. E também a habilidade na regulação emocional, que tem a ver com esse controle da impulsividade, controle de respostas que são mais chamativas, às vezes, pra gente, né, então ele tinha essa boa capacidade de regulação emocional e análise de consequências a longo prazo. Então, essa minha decisão, a decisão que eu vou tomar, a solução desse problema que eu vou tomar nesse momento, vai me trazer uma consequência X. Provavelmente ele foi assim, porque a gente tem ele como exemplo hoje, né, uma referência dentro do mundo do empreendedorismo. O que seria uma pessoa que tem um mau funcionamento executivo, né? Pessoas que, às vezes, a gente lida no dia a dia. O Mr. Bean, né, eu acho que a maioria das pessoas conhece ele, ele é um personagem fictício, mas ele é um bom exemplo de uma pessoa que não funciona muito bem, que ele tem um mau funcionamento executivo, ou seja, ele não consegue coordenar muito bem as funções mentais dele pra regular o próprio comportamento. Então, né, como a gente, isso aqui a gente tem evidência, porque passavam os episódios, então, ele era uma pessoa que não tinha boa execução de planos, né, era pouco eficaz. Se ele elaborava, não conseguia atingir aquela meta. Ele não era muito flexível, então, ele queria resolver aquele problema daquele jeito, né, e isso ficou bastante evidente em alguns episódios aí que a gente assistiu. Dificuldade em elaborar estratégias eficazes. Então, que forma que eu vou fazer agora, que comportamento eu vou selecionar pra resolver esse problema aqui? Não, ele ficava na mesma estratégia, né, muito persistente, muito perseverativo numa estratégia ineficaz. Dificuldade em manter o foco e a atenção dele. Então, isso pode ter ficado claro em alguns episódios, né, organização e planejamento com falhas. Então, ele não conseguia pensar num plano de execução que seria bem sucedido. Então, ele se comportava de uma forma mais ou menos, assim, aleatória, né, vamos ver o que acontece, vamos ver o que vai resultar disso aqui. Dificuldades pra resolver problemas, então, ele ficava, assim, batendo a cabeça mesmo, brigava com as pessoas, não conseguia, né, regular o próprio comportamento, a própria resposta emocional, ficava bravo, a gente observava isso nos episódios. E uma análise de consequência apenas a curto prazo. Então, apenas naquela recompensa imediata, ou naquela solução de problema imediato. Ele não pensava a longo prazo. Isso, esses dois exemplos são exemplos, talvez, bastante bons, né, pra explicar o que seria um bom ou um mau funcionamento executivo. Bom, tô falando de função executiva, de funcionamento executivo, e eu não posso, então, deixar de falar que as funções executivas, elas são um conceito guarda-chuva, né. Então, qual que seria o conceito de uma função executiva, das funções executivas? É a minha capacidade de monitorar, organizar, regular o meu comportamento pra eu atingir uma meta. Pra eu conseguir coordenar, monitorar e regular o meu comportamento, eu tenho várias outras funções que fazem parte disso, né. Os três mais importantes que a literatura coloca, né, que são as mais bem postuladas e que são as mais bem relacionadas entre si, são a mudança ou alternância, ou o que a gente chama de shifting, a atualização ou o updating, né, que é a atualização do meu sistema cerebral, e inibição ou inhibition. Então, o que que seriam essas três funções aqui, né, mudança ou alternância? Então, é quando eu alterno ou eu mudo o meu foco atencional pra várias tarefas. Então, um exemplo claro disso é, tô dirigindo, eu olho no retrovisor, né, da minha frente, olho no retrovisor lateral, eu olho se o sinal abriu, então eu tô alternando a minha atenção, né. Atualização é a minha capacidade de monitorar e codificar uma entrada de informação nova no meu cérebro, né, e que eu consiga associar essa informação nova com memórias de longo prazo, com informações que eu já consolidei. E, ao mesmo tempo que eu faço essa relação de uma entrada nova com uma informação que já existia, eu seleciono, ignoro aquilo que não é importante e atualizo o meu sistema. Então, um exemplo claro disso seria a leitura de um texto. Então, eu tenho algum conhecimento prévio sobre aquela informação, sobre aquele conteúdo, mas eu atualizo o meu sistema, né, mental, o meu sistema de memória, com uma informação nova e eu ignoro algumas coisas que não são relevantes e aproveito aquelas que são importantes pra mim naquele momento. Então, a gente faz isso o tempo inteiro. E inibição seria a capacidade que eu tenho de inibir o meu controle, o meu impulso. Então, assim, eu consigo responder a um estímulo em detrimento dos outros. Então, eu consigo controlar uma resposta automática, né, em função de uma coisa que eu vou ter algum ganho naquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma dieta, né, uma dieta que demora um pouco pra gente atingir algum resultado. Então, a pessoa quer fazer uma dieta, mas ela não consegue se controlar quando ela vê um bolo, um brigadeiro. Então, ela tem uma dificuldade na inibição. Se eu tenho uma boa capacidade de inibição, eu consigo controlar o meu comportamento de querer comer aquele doce, né, e mantenho aquele meu plano a longo prazo de conseguir atingir a minha meta, que é conseguir fazer a minha dieta. Bom, então, como as funções executivas é um conceito guarda-chuva, né, é bastante complexo falar sobre esse assunto. Então, eu trouxe os três principais, que são os mais importantes no nosso dia a dia e que vão explicar um pouquinho sobre tomada de decisão, né. Então, eu tive que fazer essa seleção e explicar também um pouquinho sobre quais são as regiões do nosso cérebro que são responsáveis, então, por essas funções, né. Então, a atualização e a alternância estariam mais relacionadas, como vocês podem ver, é no lobo frontal, num circuito que a gente chama de dorso lateral. Um segundo, uma segunda região seria o circuito lateral-órbito frontal, né, responsável mais pela inibição, pelo comportamento de inibição, que fica um pouquinho abaixo. E o último, a alternância e inibição estaria mais relacionada com o circuito do síngulo anterior. Então, é uma região mais subcortical, né, fica na parte de dentro do cérebro. Isso aqui é uma divisão, né, uma visão sagital do cérebro. E são três circuitos que são extremamente importantes para coordenar essas funções. Então, quando a gente fala em funções executivas, é comum que a gente leia algumas vezes, né, que são um conjunto de funções orientadas para metas, são conjuntos de funções que eu organizo e que são resultado da atividade dos lobos frontais. Porém, é mais correto a gente dizer que existem circuitos que são integrados e que elaboram essas funções, que desempenham essas funções. Então, faz parte de uma circuitaria que integra essas informações e que não é resultado apenas de uma região do cérebro, né, são várias coisas que acontecem ali ao mesmo tempo. Bom, então aqui eu selecionei algumas funções que estariam relacionadas com o circuito dorso-lateral e que estaria relacionada com a atualização e alternância. Então, pensando naquele exemplo, né, do Steve Jobs e do Mr. Bean, aqui está listada, tem uma lista de funções cognitivas que são responsáveis pelo, que são desempenhadas por um circuito chamado dorso-lateral. Então, por exemplo, o que ele desempenha? Foco atencional, quando eu consigo manter o meu foco de atenção, quando eu consigo estabelecer metas, planejar, solucionar problemas, fazer uma manipulação mental de uma informação. Então, por exemplo, quando eu consigo fazer um cálculo mental, eu recebo uma conta 27 vezes 15 e eu preciso manipular essa informação mentalmente. Então, também essa região é responsável por isso. Automonitoramento, então eu consigo receber informação nova e monitorar o meu comportamento, né, regular o meu comportamento e o meu componente emocional, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, diante de uma determinada demanda do ambiente. Flexibilidade mental, então a capacidade de elaborar estratégias, né, observar o que está funcionando, o que não está funcionando. Abstração, autorregulação emocional, ou seja, quando eu percebo as minhas emoções e eu consigo controlar a minha resposta emocional diante de uma demanda do meio. Julgamento e tomada de decisão, né, então tomada de decisão está dentro dessa circuitaria. Um segundo circuito, o lateral, órbito frontal, pode ser dividido, né, em duas classes de função. Então, o primeiro é planejar e coordenar comportamentos. Então, ele está mais funcionando no sentido de planejar o que eu vou fazer, coordenar o comportamento, como que eu vou orientar o meu comportamento para atingir esse objetivo. Então, tem um componente emocional nessa circuitaria, a gente também, né, desempenha essa análise de recompensa, o que que é mais vantajoso para mim nesse momento? Autorregulação, de novo, e tomada de decisão. E o segundo, né, a segunda classificação seria mais relacionada com o comportamento social. Então, com a empatia, que é a minha habilidade de me colocar no lugar das pessoas, de sentir a dor do outro, de como que eu me sentiria, né, se eu estivesse no lugar dessa pessoa. Então, essa análise, né, faz parte dessa região órbito frontal. Cumprimento de regras sociais, então, o meu comportamento de seguir regras. O controle inibitório, né, que é aquele comportamento de impulsividade, então, estaria relacionado a essa região. E o automonitoramento. Então, essas funções, elas vão se repetindo, né, porque, como eu falei antes, existe uma circuitaria que trabalha de modo integral, né, de forma integralizada. O último circuito, o circuito do síngulo anterior, relacionado com a alternância e inibição, estaria relacionado com o autocontrole da atenção. Então, como que eu consigo manter a minha atenção em uma determinada tarefa, e não só focar, mas também manter essa atenção. Também tem um componente motivacional aí, né, o automonitoramento, seleção e controle de respostas, e, de novo, tomada de decisão e senso de autocrítica. Então, a gente percebe que essas funções, elas não são únicas de uma região específica, mas que ela precisa ser desempenhada de uma forma integral. Entrando um pouquinho, então, né, na questão da tomada de decisão propriamente dito, a gente costuma ler, é muito comum que a gente leia, que razão e emoção são coisas separadas quando a gente fala de tomada de decisão. Então, antigamente se falava muito que não, tomar decisão é ser racional, é pensar de uma forma, qual é o ganho que eu vou obter nisso, né. Porém, estudos recentes mostraram que a tomada de decisão tem um componente racional e emocional, e que isso, eles trabalham em conjunto, né. Não existe uma forma de eu tomar uma decisão, de me comportar de uma determinada forma para resolucionar um problema, se eu não tiver um componente emocional nisso. Então, eles começaram a investigar mais essa área, e eu vou explicar um pouquinho agora, os modelos que explicam a tomada de decisão. Então, antes disso, né, tomada de decisão, há uma função desempenhada pela porção frontal do meu cérebro, e que faz parte de um conjunto maior de funções chamadas funções executivas. Elas são extremamente importantes no nosso dia a dia, porque eu lido com isso o tempo todo, e são, é altamente complexa, por quê? Porque tem relação com outras funções. Então, a tomada de decisão, ela não atua sozinha, ela tem uma série de outras funções que vão acontecendo ali, né, ao mesmo tempo. Um pouquinho do que explica, né, o que seria a tomada de decisão, é a teoria do marcador somático. Então, existe uma, de acordo com essa teoria, existe uma avaliação emocional das consequências da minha ação. Então, razão e emoção estariam relacionadas, né, de acordo com as consequências que a minha atitude, a minha ação vai ter diante daquela demanda. Então, por exemplo, se eu avaliar como eu me sentirei se receber uma multa por excesso de velocidade, isso me ajuda a pensar que eu devo dirigir mais devagar. Então, eu escolho entre pegar um atalho, receber uma multa, mas chegar no meu horário de trabalho, ou eu escolho entre, eu vou pegar o caminho que eu sempre pego, com o risco de chegar atrasado e alguém, né, falar comigo, vir chamar minha atenção. Então, eu posso escolher o que eu preciso, o que será menos maléfico para mim. A teoria do marcador somático, ela surgiu porque eles, um grupo de estudiosos de Iowa, né, fez um estudo com três grupos de pessoas. Um grupo tinha lesão frontal, o outro grupo tinha uma lesão que não era frontal, e o outro grupo não tinha lesão nenhuma. E eles colocaram essas pessoas diante de várias figuras, imagens neutras e imagens críticas, né, imagens neutras eram aquelas que tinham uma paisagem, uma cena neutra, a cena de uma pessoa andando na rua, de um prédio, de um carro estacionado, né, e cenas críticas eram aquelas que tinham um alto conteúdo emocional, que poderia gerar alguma reação emocional, alguma resposta emocional do meu organismo. O que eles fizeram? Eles colocaram alguns eletrodos nessas pessoas durante a visualização dessas imagens que foi colocada de forma alternada, né. E aí eles descobriram que pela resposta galvânica da pele, pela resposta psicofisiológica desses três grupos, eles observaram que o grupo de pessoas que tinham lesão no cérebro não tinha nenhuma variação de resposta fisiológica. E o que isso significa, né, que provável, porque como eles tomam decisões muito mal, né, como eles desempenham muito mal o funcionamento executivo, então é justamente porque eles não têm aquela região que foi lesionada, eles não têm mais aquela região que seria responsável por pensar tanto na questão, né, emocional e racional. Então isso ficou bastante evidente nesse estudo, e aí surgiu essa teoria do marcador somático, para explicar que quando a gente está diante de uma situação, a gente tem conteúdo emocional por trás. Tem uma segunda teoria que explica um pouquinho isso, né, que é o adiamento da gratificação. Então esse é um modelo que explica como que a tomada de decisão é feita, né, desempenhada. Esse aqui é um exemplo bastante legal, quem quiser depois acessar, o link está aqui, é o teste do marshmallow. Então, que foi desenvolvido pelo psicólogo Walter Mischel, né, e aí o que ele fez? Ele colocou várias crianças numa sala e ofereceu um marshmallow. E a instrução que ele deu foi, você vai ganhar esse marshmallow, e se você esperar um pouquinho, você vai ganhar um lá no futuro, mais para frente você ganha dois, então isso aqui não pode comer esse. O que ele observou? Que as crianças muito pequenas, né, que tinham um cérebro pouco amadurecido, elas não conseguiam inibir essa resposta. Então, essa menininha aqui, por exemplo, ela comeu o marshmallow, ela não esperou a moça voltar, né, a pessoa que deu a instrução voltar, e ela simplesmente comeu o marshmallow. Em compensação, teve esse outro menino aqui, ele esperou, ele sofreu, sofreu, ele ficou lá se controlando, mas ele conseguiu controlar a resposta de comer o marshmallow. Quando a estrutura voltou, ele ganhou dois marshmallows. Então, o que que essa teoria explica? Que às vezes a gente, no nosso dia a dia, inclusive, né, a gente orienta o nosso comportamento de acordo com uma gratificação imediata, de curto prazo, né, em detrimento de uma gratificação a longo prazo. Então, uma resposta mais impulsiva, né, seria de responder aquela situação de uma forma que eu vou ter uma gratificação imediata. E uma resposta um pouco mais controlada seria, né, poderia ser um exemplo de esperar uma recompensa mais tardia, e talvez maior. E aí, quando a gente fala um pouquinho dessa teoria que explica, né, a tomada de decisão, a gente não pode deixar de falar das funções executivas que são divididas entre quentes e frias. Em que que elas diferem? Em termos de componente emocional e motivacional. Então, as funções executivas frias são aquelas que são mais do plano racional, embora tenha um conteúdo emocional por trás, né, mas ela estaria mais envolvida com resolução de problemas, alternância, manipulação mental de informação, então, né, fazer um cálculo mental, tem mais racionalização, é mais do plano lógico. Enquanto que as funções executivas quentes são aquelas que têm um conteúdo emocional, aliás, que eu confira um conteúdo emocional e que o meu comportamento é regulado pelas minhas emoções. Então, por exemplo, a tomada de decisão faz parte desse conjunto de funções executivas quentes, né? Também envolve o planejamento, a empatia, a regulação do humor, da emoção e do comportamento social. E aí, uma terceira teoria que explica um pouco, né, o que seria a tomada de decisão é a teoria da perspectiva, que diz o seguinte, a tomada de decisão tem um peso. Um peso maior é dado às perdas, enquanto que um peso menor é dado aos ganhos. Então, esse gráfico, ele mostra um pouquinho, exemplifica um pouco esse conceito. Então, se eu perder 500 dólares, tem muito mais peso para mim do que se eu ganhar 500 dólares, né? Então, eu prefiro optar entre não perder. Essa teoria explica um pouco isso, né? Que às vezes a gente inibe uma resposta, né, para evitar perdas. Assim, a gente tem uma tendência muito maior, ou seja, né, diante dessa teoria, a evitar perdas do que desejar ganhos. A nossa decisão é baseada no custo-benefício que aquela decisão pode resultar. Então, eu posso perder 500 reais, que para mim é muito pior do que ganhar 500 reais, ou 500 dólares, né? Bom, voltando àquelas perguntas, então, né? O que é preciso saber para tomar boas decisões? Que comportamentos eu preciso, né, desenvolver? De que maneira eu posso tomar decisões de uma forma eficiente? E como a gente deve usar o nosso conhecimento para solucionar problemas e tomar decisões? Então, eu espero que até aqui eu tenha construído esse conhecimento com vocês, e agora a gente vai dar, eu vou dar alguns exemplos de que modos a gente pode desenvolver, né, que modos que eu posso tomar para conseguir solucionar problemas no meu dia a dia e tomar boas decisões. Antes disso, né, primeiro, a gente vai falar de alguns problemas comuns que a gente encontra no nosso dia a dia, que a gente, às vezes, ou a gente se comporta dessa forma ou a gente observa outras pessoas fazendo isso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um mau funcionamento executivo, né, aquela pessoa meio desorganizada, meio desorientada, ela começou a acumular muitas atividades, não sabe muito como fazer, o que ela vai fazer primeiro, como é que ela vai selecionar aquilo que é importante. Então, às vezes, a gente se depara com uma situação assim, né, uma pilha de papéis. Um segundo exemplo de mau funcionamento executivo seria uma pessoa muito desatenta. Então, ela não consegue focar, né, ela se distrai muito fácil com os estímulos que ela recebe. Então, às vezes, a gente, na era da tecnologia, isso acontece muito, porque as pessoas ficam alternando a atenção em vários estímulos ao mesmo tempo. E isso é ruim para o nosso funcionamento no dia a dia. Então, existem essas pessoas que acabam fazendo isso, né, que comprometem o funcionamento no dia a dia. Também tem aquelas que pensam muitas coisas, que ficam muito no plano das ideias, que não tomam uma atitude mais direcionada para a resolução de um problema. Um segundo problema seria, né, uma pessoa que não consegue resolver um problema simples. Então, ela não consegue coordenar a própria, né, capacidade de resolução de problemas. Ela tem uma dificuldade de elaborar estratégia, como que ela vai fazer para resolver um teste simples. Ou então, uma pessoa que, né, tem tantas coisas para fazer que não sabe por onde começar. e aí também tem aquelas pessoas que estão passando por um forte estresse, né, são pessoas ansiosas e que isso são fatores de vulnerabilidade para que ela não consiga ter um bom funcionamento executivo. Então, também o cansaço físico, né, conseguir, né, se orientar no tempo, no espaço, conseguir monitorar o próprio comportamento diante de uma tarefa, né, que é difícil de um projeto. Então, às vezes, a gente se depara com situações assim. E, por último, né, um exemplo que é bastante comum nos dias de hoje, né, uma pessoa que é multitarefas. Tem muitas coisas que ela precisa resolver e acaba que ela quer fazer um pouco de cada vez, mas não resolve nada, né. Então, isso também é um bom exemplo de um mau funcionamento executivo. Ou seja, ela não está conseguindo coordenar os próprios comportamentos, as cognições, as emoções dela para conseguir atingir os objetivos. E aí, agora, a gente entra um pouquinho, então, quais são as estratégias que eu preciso desenvolver para que eu consiga ter boas decisões, né, ter um bom funcionamento executivo. Então, vamos lá. Estabelecer metas. Tem muito a ver com priorizar o urgente e o importante. Então, eu preciso selecionar o que eu vou fazer primeiro, né, o que é mais interessante, que resultado eu preciso obter nesse momento. Eu preciso sequencializar, né, eu preciso ter um passo a passo. E também eu preciso simplificar, né, as coisas não precisam ser tão complexas como a gente, às vezes, pensa que é. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso priorizar metas, né, necessariamente priorizar metas de curto prazo, então, e depois as de longo prazo, que tem a ver com começar pelo mais simples. Não adianta eu querer fazer uma coisa que vai levar mais tempo para eu resolver, sendo que eu tenho um passo anterior para fazer. Eu tenho coisas mais simples para resolver que eu vou resolver agora e vou livrar o meu cérebro dessa informação. Eu vou esvaziar a minha cabeça. Então, uma boa estratégia é começar pelo mais simples e pelo mais fácil. Fazer listas do que fazer, né, agendar um prazo. Então, eu vou fazer um checklist aqui, eu vou fazer uma listinha do que é importante para mim, para eu cumprir como uma meta, e programar essas tarefas, né. Então, um dia específico na semana, ou um prazo no mês. As pessoas costumam fazer isso com uso de agenda, né, ou com alarme no celular. Então, isso também é uma estratégia interessante. Um segundo passo que seria interessante, né, uma segunda estratégia, seria planejar e organizar, né. E aí, exige uma análise, uma reflexão, né, uma ordenação. Primeiro o número um, depois o dois, depois o três. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso deixar o meu ambiente organizado e limpo, né, me livrar de estímulos que possam me distrair, roubar a minha atenção. Então, eu preciso saber selecionar, né, aquilo que eu vou fazer, mas antes eu preciso também livrar a minha mesa de muito papel, ou de um ambiente muito barulhento, eu preciso, né, ir para um lugar mais tranquilo. Eu preciso me organizar antes. Anotar o que fazer, resumir, fazer listas, né, compilar uma informação, né, colocar blocos de anotações, pequenas informações que são bem resumidas, de uma forma que você vai conseguir se orientar com essa lista, né, com essa informação escrita. Separar e reservar tudo o que eu preciso antes de começar alguma coisa. Então, é importante, por quê? Porque aí a gente consegue monitorar também o nosso tempo, né. Então, eu preciso separar primeiro. Preciso fazer um projeto? Então, eu vou precisar primeiro uma referência bibliográfica, vou precisar fazer um orçamento, eu preciso separar o que eu preciso para começar. Ter sempre uma agenda, um bloco de anotações à mão, estabelecer um cronograma, né, então, quando que eu preciso cumprir esse prazo aqui, né. Então, eu vou colocar, tem que ser uma meta realística também, né, não pode ser um prazo assim, para amanhã. Não, tem um certo tempo para resolver as coisas. Então, eu preciso estabelecer um cronograma, um cronograma realístico. monitorar esse tempo que eu faço essa atividade e estabelecer prazos. Utilizar post-its, que é uma coisa tão, né, comum hoje em dia, mas que ele seja feito de uma forma eficiente. Não colar vários post-its, né, na sua mesa, mas colocar aquilo que é essencial, aquilo que é importante. Utilizar mind maps, né, uma ferramenta que hoje em dia a internet disponibiliza, então, uma ferramenta que ajuda a gente a organizar quais são tudo aquilo que envolve aquilo que eu preciso resolver. E a gente cria uma rede, né, um mapa mental. E uma coisa que é bem, que parece banal, mas que é bem importante, que é arriscar as tarefas já cumpridas. Quando eu não risco o que eu já fiz, quando eu não listo e não risco, aquilo fica na minha cabeça e eu fico achando que eu preciso resolver aquilo ainda. Então, é importante que a gente consiga fazer, né, um checklist, um check-out, inclusive, do que é, daquilo que eu já cumpri. Iniciar, né, então, o terceiro passo seria executar a tarefa, começar, né, a habilidade de não adiar. Como que eu posso fazer? Programar o início dessa tarefa. Quando que eu vou começar? Reservar um tempo para fazer essa tarefa. Programar a duração do início e do término. E riscar o que já começou e que já terminou. Número quatro, focar e persistir, né, ser perseverante aqui. Prestar atenção, manter-se engajado, não desistir de se motivar. Então, parece um pouco difícil, mas aqui tem alguns passos. Como que eu vou fazer isso? Porque eu preciso dar um significado naquilo que eu estou fazendo. Senão, eu não vou conseguir focar e nem me motivar para fazer aquela tarefa. Então, eu preciso estabelecer um significado que aquilo tem para mim, né. Qual é o sentido dessa tarefa? Por que eu estou fazendo isso? Dialogar consigo mesmo, né, uma auto-instrução mesmo. Não, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer, né, um segundo passo dessa atividade. Então, fazer um diálogo consigo mesmo. Ter em mente o seu objetivo, não perder o foco, né. Então, nem que você tenha que escrever num lugar visível, terminar o projeto no dia 30, né. Essa é a tua meta, né. E isso vai te motivar para iniciar aquela tarefa. Focar no processo e no resultado. Então, o que a gente vê hoje em dia, é muito comum que a gente quer resultado, a gente quer, né, produtividade. Na verdade, a gente não deve prestar atenção só nisso, mas também no processo. Como que eu estou fazendo para resolver esse problema? O que é aprendizagem que eu estou tendo? Isso vai manter o nosso foco de atenção para aquela atividade. Permaneça na sua rotina. Não se desvie, nem pegue um atalho. Então, como eu falei antes, né, com o mundo da tecnologia, que a gente, né, vivencia hoje com essa era tecnológica, é muito comum que a gente se distraia muito fácil. Mas a gente tem que ter uma rotina, né, a gente tem que ter um passo a passo do que fazer mesmo no dia a dia. Hoje em dia, né, é tudo tão distrator, então a gente precisa conseguir monitorar e regular o nosso comportamento diante de tanto distrator. Automonitorar-se, um segundo passo, né, habilidade de desenvolver habilidades metacognitivas, que a gente diz. Então, pensar sobre o próprio pensamento, né, por que eu pensei isso, por que eu agi dessa forma, é se perceber. Então, é estimular a autopercepção, focar a atenção, modular e modificar, se avaliar o tempo inteiro. Como fazer isso? Avaliar o próprio desempenho no final de alguma tarefa. Então, como que eu me saí? Será que eu teria alguma coisa que eu precisaria mudar? Fazer um checklist, né, então, uma estratégia que se repete em alguns momentos, mas que é importante aqui também. Prestar atenção no feedback externo. Então, às vezes, a pessoa quer te dar um conselho, quer fazer alguma crítica construtiva. Isso é importante para que a gente consiga se perceber. O outro é a nossa referência, né. Então, é importante que a gente consiga prestar atenção no que a pessoa está me dizendo, me dar um conselho, me orientar no sentido, né, faça isso aqui melhor, faça de outro jeito. Modificar o próprio comportamento, né, em relação aos insucessos. Então, eu não fiz isso aqui tão bem. De que modo que eu posso agora, daqui para frente, fazer para que eu tenha outro resultado, né? Observar a própria produção. Como que eu estou... Eu estou conseguindo cumprir essa meta? Eu estou conseguindo cumprir esse prazo? Então, é se observar. Conferir o que acabou de fazer. Então, listar, né. Eu já consegui fazer isso, isso e isso. E passar para um segundo passo. Observar esses resultados, se corrigir quando tiver erros e administrar o tempo, né. Ter alarmes, beeps ou algum tipo de timer que nos dê um feedback externo e que a gente consiga se monitorar não só com a nossa cabeça, mas com um aparelho externo, né, um auxiliar externo. Flexibilizar. Então, alternar, modificar o foco, abstrair o concreto, questionar o método, a forma. Um 6 pode não ser um 6, pode ser um 9. Então, eu posso pensar de uma forma diferente. Como que eu posso fazer? Estabelecer estratégia alternativa. O que é isso, né? Pensar de uma forma diferente, simplesmente. Avaliar se o que está fazendo está trazendo bons resultados. Espera aí, vamos parar um pouquinho aqui. Será que isso aqui está me trazendo algum benefício mesmo? O que eu preciso mudar? Rever as metas pré-estabelecidas e considerar até novas possibilidades. Eu acho que isso aqui não está me fazendo mais sentido, eu preciso mudar aqui, não está funcionando. Ter em mente quais são os objetivos e avaliar essas estratégias e revisar, né, fazer uma constante revisão. Número 7. Antecipar, inibir, né, antecipar possíveis consequências, pensar antes de agir. Avaliar, analisar. Então, como o próprio nome diz, é inibir. Então, eu preciso inibir o meu comportamento de comer um bolo ou um donut, né, ao invés, né, e escolher a maçã. Então, é a minha capacidade que eu tenho de pesar na balança os prós e os contras de determinada ação. Então, isso é uma forma de conseguir inibir uma resposta que é automática do meu organismo, né. Então, colocar na balança prós e contras. Elencar possíveis possíveis consequências das ações, tanto as positivas quanto as negativas. Então, que consequências isso aqui vai me trazer, né, disso, disso. Analisar os riscos a que está sujeito. Revisar alguma ação do passado de insucesso e tomar outra medida. Então, a gente aprende com as nossas experiências para que a gente não cometa os mesmos erros no passado. Isso vai ajudar a gente a inibir algumas respostas que a gente costuma ter. Regular. Então, seria a capacidade de controlar as emoções. Pisar no freio. E aqui tem muito a ver com tomada de decisão propriamente dito, né, porque razão e emoção caminham juntos. Então, como fazer? Aprender a receber críticas avaliando cuidadosamente a opinião dos outros. Então, eu preciso, né, prestar atenção no que o outro está me dizendo e não cometer erros, né, de julgamento daquela pessoa que está vindo me dar um conselho e fazer uma crítica às vezes construtiva. Usar uma estratégia que a gente usa muito no contexto clínico que é o PPP, que é pare, pense e planeje antes de agir ou de falar. Às vezes, a gente tem esse comportamento mais automático de responder, né, de uma forma muito, que não é cabível para aquele momento, né, não é adequado. Então, uma estratégia que ajuda é o PPP, pare, pense e planeje. Como uma situação difícil de ocorrer, né, é importante que eu faça essa pausa. Mudar o foco de atenção, ou seja, por exemplo, contar de forma regressiva, né, de 100 até 1. 100 menos 3, 3, né, 97 menos 3. Isso vai ajudar a gente a se regular, regular nossas emoções para que a gente não cometa nenhum comportamento inadequado. E o último é operacionalizar. Então, manter informações online na mente, manipular informações mentais, resolver problemas. Então, essa figura traz um pouco esse exemplo, né, uma pessoa que precisa alternar a atenção dela, monitorar o que ela está fazendo, operacionalizar, colocar em prática. Então, um exemplo muito claro disso é quando eu recebo um número de telefone que eu preciso lembrar dele daqui a pouco. Ou, manipular essa informação seria um cálculo mental. Como que eu posso fazer? Subdividir e sistematizar as tarefas num passo a passo, né, e aqui essa estratégia se repete novamente, porque isso vai ajudar na nossa capacidade de operacionalizar as tarefas. Ter sempre um bloco de anotações, anotar onde parou para depois retomar. Não precisa revisar tudo de novo. Vamos fazer de onde eu, né, partir de onde eu parei. Mudar o foco de atenção quando algo, né, atrapalhar. Então, o e-mail que chegou, uma mensagem que veio no celular ou uma notícia que você recebe pelo telefone. Às vezes, a gente precisa, né, não prestar mais atenção naquilo e continuar fazendo o que consegue, o que está fazendo. Dividir o tempo para conseguir terminar o que começou, né, ou seja, estabelecer um tempo, assim, real, realístico, controlar o tempo com alarmes, beeps, despertadores e fazer um mind map, né, um mapa mental, ver o plano como um todo, né, quais são todos os passos necessários para eu resolver isso aqui e tomar essa decisão. Em outras palavras, né, o que que essa aula, então, quis trazer de mensagem, né? Quando a gente tem boas decisões, quando a gente toma decisões eficientes no nosso dia a dia, isso significa que a gente tem um bom funcionamento executivo, que a gente consegue coordenar os nossos comportamentos, né, e regular as nossas emoções para que a gente forma, para que a gente responda de uma forma adaptativa aos contextos a que a gente está inserido. Para finalizar, eu coloco essa imagem aqui exemplificando um pouquinho sobre como que é o funcionamento do cérebro, né, e trazendo de novo para o cenário da tomada de decisão e das funções executivas. Por quê? Porque o cérebro, ele não trabalha com uma função única, né, ele é uma, ele trabalha de uma forma integrada, com várias funções ao mesmo tempo, sendo que elas se relacionam muito entre si, isso ficou, acho que, claro, né, pelas várias estratégias que se repetem durante a apresentação, mas que são importantes para que a gente consiga coordenar e regular os nossos comportamentos. Então, quando a gente pensa, né, olha para essa figura, a gente pode pensar o seguinte, um músico não consegue produzir um som que seja completo, né, um único músico, um violinista, não consegue produzir um som que vai soar muito bem aos nossos ouvidos. Tão bem quanto seria se uma orquestra toda pudesse funcionar junto, pudesse produzir uma música. O nosso cérebro funciona mais ou menos dessa forma e as funções executivas e a tomada de decisão também. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que, para que a gente seja bons maestros do nosso funcionamento cerebral, para que a gente consiga coordenar as nossas funções, né, e orientar o nosso comportamento para a tomada de decisão, para cumprimento de metas. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado, professora. Parabéns pela aula. E chegou a hora de vocês participarem com a gente. Aproveitem que a professora Luciane Simonetti está conosco e mandem suas dúvidas e comentários para fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br ou para o número de WhatsApp 11-99604-7899. Professora Luciane, nós temos aqui algumas perguntas já. E a primeira pergunta é da Adriana, aqui da Fundap. E ela diz assim, há decisões muito difíceis de se tomar, como demitir, avaliar desempenho, promover funcionários, qual o melhor caminho para tomar a decisão correta? Essa é uma pergunta bastante interessante, talvez não tão simples de responder, né? Esses exemplos que ela deu, por exemplo, foram de situações do dia a dia. E que às vezes a gente se depara com essas situações que são assim, como que eu vou fazer agora para decidir isso aqui, né? Então, acho que a própria aula responde essa pergunta, né? Nesse passo a passo, nesses nove passos que não necessariamente precisa ser um depois do outro, eles trabalham ao mesmo tempo, eu acho que tem dicas valiosas aí que vão ajudar a pessoa a pensar antes de agir, né? Então, a gente precisa primeiro pensar na consequência a curto, médio e longo prazo, talvez de uma demissão. Então, por exemplo, eu vou demitir esse funcionário, mas ele é extremamente essencial para o meu trabalho, por mais que ele seja um cara difícil de lidar. Vamos supor que a situação seja essa. é importante que eu primeiro pare, analise as consequências da atitude que eu vou tomar, né? Então, eu posso pensar o seguinte, quais são os prós e os contras de demití-lo e os prós e os contras de não demití-lo? Os prós e os contras de demití-lo. Bom, os prós é que eu não vou mais ter que conviver com essa pessoa. Os contras seriam, bom, ele é um funcionário extremamente essencial e muito competente. Então, talvez eu vou ter uma perda muito maior se eu demití-lo nesse momento, né? Do que se eu manter ele aqui. Então, do mesmo modo, eu preciso analisar os prós e os contras de não demití-lo. Então, se eu não demití-lo, ele vai continuar aqui e eu vou precisar lidar com ele no dia a dia, né? E as outras pessoas também que já estão reclamando e tudo mais. Agora, se eu demitir, tomar a decisão, aliás, se eu pensar nos contras de demití-lo, de não demití-lo, ele vai continuar vivendo ali e os contras seria ter que conviver com essa pessoa. Então, assim, a gente precisa pensar na análise de consequência a curto, médio e longo prazo, né? E regular esse nosso comportamento de inibir, de fazer alguma coisa assim que depois eu vou me arrepender. Então, a gente precisa ter uma certa calma nessas horas, né? De conseguir tomar uma decisão de uma forma eficaz e eficiente para que a gente não se arrependa depois. Ok. Temos aqui mais algumas perguntas, acho que mais duas perguntas. E a próxima pergunta diz assim, se o cérebro vai amadurecendo ao longo da vida e o córtex pré-frontal responsável pelo funcionamento executivo pode amadurecer até os 30, pode-se dizer que após esta idade as decisões são potencialmente melhores? A gente está em constante aperfeiçoamento, né? Então, assim, acredito que sim, né? Não vou ter essa resposta assim tão acertada, né? Nesse sentido, mas provavelmente sim. Por quê? Porque o cérebro ele está se desenvolvendo, chega uma determinada fase que ele termina de amadurecer, mas isso não significa que ele não continua tendo conexões cerebrais, que ele não continua tendo várias sinapses, que ele não continue funcionando de uma forma integrada. E além disso, a gente tem a vantagem de ter vivido várias experiências. Então, a gente aprende com as experiências, né? Uma pessoa que tem um funcionamento normal, que não tem, por exemplo, uma amnésia, ela aprende com as experiências. Então, ela consegue pensar no seguinte, bom, eu já fui bem sucedida nisso aqui antes, eu posso continuar mantendo esse tipo de comportamento. Ou, não, acho que uma vez eu já decidi isso, eu já tomei essa decisão e não foi muito boa naquele contexto. Então, acho que as experiências também vão mostrando para a gente, né? No sentido de aprendizagem. E eu acho que por mais que o cérebro termine de amadurecer por volta dos 30 anos, né? Existe uma literatura que explica isso, mas a gente está em constante desenvolvimento. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente fala em desenvolvimento ao longo da vida, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente envelhece. Ok. Mais uma pergunta, aqui também é da Sandra, da Fundap, e ela diz assim, um bom executivo tem habilidade na regulação emocional, porém, conta-se que Steve Jobs tinha um gênio terrível. O mau humor não indicaria pouca habilidade de regulação emocional? Com certeza. Então, na verdade, assim, provavelmente, foram exemplos que eu fui criando como hipóteses, porque, como eu falei até, eu não convivi com o Steve Jobs e a gente não tem tantos dados concretos do dia a dia, do funcionamento dele no dia a dia. Como, provavelmente, ele não tinha uma boa regulação emocional, porque ele era, talvez, um cara difícil de lidar no dia a dia, mas ele conseguia regular a própria emoção quando ele precisava tomar decisões, quando ele precisava juntar a razão com a emoção. então, ele conseguia monitorar o próprio comportamento, por mais que ele fosse um cara que fosse difícil de lidar, que fosse muito genioso. É claro que a gente espera que a pessoa seja super otimista e bem humorada, mas talvez, né, no contexto interpessoal, ele era uma pessoa um pouco mais difícil, mas no profissional, em termos de sucesso, de empreendedorismo, ele era uma pessoa muito bem sucedida. Então, quando ele precisava racionalizar, ele também tinha esse teor emocional também por trás. E aí, por isso, que provavelmente ele foi um cara muito bem sucedido. Então, pode-se dizer que deve existir um equilíbrio ali entre razão e emoção para a tomada de uma decisão. Exatamente. A gente não tem como, por exemplo, colocar na balança, eu vou colocar 5 gramas de razão e 195 gramas de emoção. A gente precisa coordenar um pouco isso de uma forma adaptativa. Como é que a gente vai descobrir isso? Se comportando, experimentando, pensando em coisas diferentes de, né, de modos diferentes de agir. E isso vai gerando para a gente um aprendizado. Ok. Professora Luciane, nosso tempo já está esgotado e eu agradeço a participação de todos vocês. Passo a palavra para que a Luciane faça mais algumas considerações finais. Muito obrigado. Bom, queria agradecer, né, a nossa, esse convite tão especial. Gostaria de me colocar à disposição, né, para quem tiver interesse em ter mais informação sobre esse assunto, que possa acessar o meu site, é o www.cienciadocerebro.com.br e lá tem uma série de textos que eu publiquei que vocês podem ter acesso, quem estiver assistindo, pode ter acesso a essas informações e se precisar, né, mandar um e-mail, conversar comigo, eu estou à disposição. Ok. Muito obrigado. Espero que tenham aproveitado todas as informações e dicas apresentadas na aula de hoje e as coloquem em prática em seu local de trabalho. Essa gravação estará disponível em breve no nosso canal do YouTube e no site da Tecreg, www.escolasdegoverno.sp.gov.br. Até mais.